Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho que vai se levantar O timote e aquela orquestra, que cantou em festa quando ela sai para dançar Essa dama já enferdeceu e o rato morreu na separação Hoje eu choro de ciúme, ciúme até do perfume que ela deixa no salão Garçom, olhe pelo espelho, apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note, evita da despesa Taca mais uma galva, hoje eu vou em minha carne Eu não quero que ela deixe no salão E eu não quero que ela deixe no salão Eu não quero que ela deixe no salão Eu não quero que ela deixe no salão